Desde quando eu entrei em 2017, nós, muito unidos, tanto o prefeito de Alto Garso como de Guiratinga, na época era até o prefeito Bolinha, e agora a continuidade é com o Barga Rosa. Mas a gente tem que agradecer a todos os prefeitos que passaram aqui na administração, agricultores que cuidaram dessa estrada, aqueles que cederam nessa construção da MT-110, que eu fui saber isso em várias reuniões que nós tivemos, tanto aqui em Tesouro, para falar do sonho da MT-110, que me parece, Luiz, que era uns 60 anos que vem sonhando de asfaltar para ligar Alto Garso a Guiratinga e Tesouro. O Tesouro acabou concluindo o primeiro e agora foi concluída a segunda parte da MT-110. Já que a primeira começou em Alto Garso, e assim, só uma curiosidade, eu recebi a notícia em 2020, no dia 1º de abril, o prefeito, o ex-prefeito Bolinha de Guiratinga, chegou no gabinete e falou, prefeito, foi dada a ordem de serviço, falei, para de brincadeira, que é 1º de abril. E era pura verdade que se tornou uma realidade. Mas é um trabalho de toda a região nossa. Quanta gente aí, desses aí, contribuíram, uma parte de hospedagem, outros com, principalmente, né, a própria Verinha, com tanto Cascalho, Rodolfo, olha, tantos aí que nos ajudaram, né. Então, a gente, se for lembrar, é muita gente, os fazendeiros, tudo da região, prestando caminhão, sempre solidário para ver essa estrada pronta. E o mais importante também, a gente ficou feliz em nome do seu Osvino Trentini. Através do próprio Trentini, foram pessoas que ali cuidaram dessa estrada por muito tempo, em parceria com a Prefeitura e com o Estado. Então, mais do que justo, essa homenagem ao seu Osvino Trentini. É importante a gente falar sobre os trabalhos que vêm acontecendo nesta gestão do governo do Estado de Mato Grosso, que não mede esforço em trazer qualidade de vida para todos os matogrossenses. Olha, Luiz, eu desconheço, em 34 anos que eu estou aqui, tivemos também o Blairo, mas um governador tão atuante, igual é o governo Mauro Mendes, o vice dele, o Piveta, que vem nos ajudando demais, Alto Garça, é um governo sério, que do nada ele começou, primeiro foi realizada a ponte no Onça, e do nada, como eu te falei, ele já veio dando ordem de serviço, foram realizados os primeiros 27 quilômetros, em várias reuniões o governador falava, prefeito, eu vou terminar a MT-110, e foi cumprido no mandato dele. Então, isso é gestão pública, porque valoriza o dinheiro público, olha o tanto que já melhorou a MT-100, que liga a Barra do Garça, que era um sonho, essa agora que vai até o Tesouro, e tem para vir mais, ligando a Altaraguaia e a Etiquira, né? Então, a nossa região vem crescendo demais, tanto é que, arrumando essas duas pontes que estão sendo já prontas, quase para serem listadas, se Deus quiser, né? Que a ponte do Onça, uma delas aí, está com muito problema, a gente, terminando isso aí em parceria com o governo, eu vou te falar, isso vai ser um canteiro aí de muita soja, muito algodão e milho aí, né? Como a pecuária que vem crescendo muito na nossa região. De fato, Luiz, a gente percebe que essa região de Alto Garça, Guiretinga, como toda a nossa região, é uma região do agronegócio, e trazendo asfalto, melhora ainda mais esse retorno para o agronegócio. Então, Luiz, eu lembro em várias reuniões que eu fui, no começo do primeiro mandato, que era uma região, uma reclamação de todos os prefeitos da região, Ponte Branca, Ribeirãozinho, tudo, Torichorel, que era a região esquecida, que nenhum governador olhava com carinho por essa região, mais era o Nortão, e nós tivemos essa felicidade de ter um governador que fez as economias corretas, e aí hoje está investindo. O que nós precisamos? Logística. A gente precisava desse escoamento de sóio. Você imaginou hoje, período estuvoso, aquela serra, quantos caminhões ali quebrados, quantos prejuízos, né? Que a gente não conseguiu de tirar desses mantimentos para trazer. Então, isso foi muito importante, ter um governo sério, igual o governador Mauro Mendes, e toda a equipe, né? Marcelo, Nassinfra, o Marcelo Padeiro, que é conhecido, um dos melhores secretários que por ali passou.